Você tinha comentado antes... Quer um cafezinho? Uma aguinha? É, vou querer uma água. Você tinha comentado antes aqui, a gente tava falando off, que o Mukalol que inspirou você um pouco nisso. É, então, na moral. Mano, o Mukalol é um moleque... Por mais que a gente não se fale tanto, eu falei com ele poucas vezes, tá ligado? A gente fez umas resenhas maneiras, já foi na casa dele, a gente fez o Sims Championship. Não sei se você lembra. Sims Championship? É, foi... Moleque, ele foi o primeiro moleque a botar... Ele foi o primeiro moleque a botar... Como é que é? Linguagem de sinais? Sinais, ó. É, ele que fez. Na moral, ele foi o primeiro, cara, que eu vi. Aí a Wright, depois da doutor. Que doido. Fala dele. Na moral. Fala dele. Foi o primeiro que eu vi, cara. E ele fez meus... Ah, ele fez também pra inclusão, né? Mas foi muito engraçado, cara, porque a galera mandava mensagem de áudio falando muita merda. E a mulher chega a copiar por causa da atrocidade. Cara, hilário, hilário. Quando vai eu fazer um pip, senta um de vocês aqui no meu lugar. É, hilário. Caraca, eu fico imaginado. A galera mandava só pra ver a cara da mina fazendo. É, hilário, hilário. Na verdade, então, pô, o Mucoló me inspirou, cara. Porque ele que me botou essa mentalidade, na real. Tipo, eu era meio vagabundão, assim. Meio pá, tipo... Achar a minha vida meio monótona, tá ligado? Meio tipo, ah, pô, vou streamar hoje. É isso, tal. Tá ligado? E ele tinha assim, mano. Eu conheci ele. Vi que ele se esforçava pra caralho. Moleque que trajadava com live. Ele, pô, faz do teatro dele lá. Moleque engaçado pra caralho. Ele é resenha, maneiro. Daí, porra, eu pensei, tipo, caralho, mano, né? Esse cara é brabo. Na moral, ele é bem centrado, tá ligado? E aí eu comecei a elevar isso pra mim também. E acho que o Mucoló foi uma inspiração pra mim, mano. Papo reto. Moleque é brabo. Mano, ele dá uma largada agora, né? Ele tava... Tá com a vida ganha, pô. Filha da porra. Acho que ele vendeu a Siena. Ele vendeu uma parte da Siena. Que era de camiseta de... É, comprou a mansãozinha no Joá. Tá com a vida boa, tá ligado? Tá tranquilo, pô. Ele conquistou a vida dele já. É, ele comprou a outra parte, tipo, o João Vlogs, né? É, então. O João Vlogs parece que você comprou, né? É. Caraca, mano. Que cara vagabundo. Ô, Mucoló, você é um vagabundo. Isso sim. Dinheiro acaba, viu? Aí, ó, os caras ficam provocando ele lá no Twitter. É, ficam cobrando... Moleque, tudo que ele faz é o que ele falou. Fliga lá e você é vagabundo, porra. Tá ligado? Você vai ficar cobrando, velho. Fica cobrando ele e ele... É, espero que tenha gastado bastante mesmo. Porque, porra, largar, pá, tudo. Não, é, pá. Acho que ele não seria... O Cabal não é burro, não, cara. Acho que ele tá suave. Só tem cara de burro, né? Tem cara de idiota. Mas ele é inteligente, cara. Menor é esperto, menor é esperto. É, ele é foda, ele é foda. Eu gosto, o que é foda. Ó, ó, quem tá aqui, olha. Salva de palmas aí. Tudo bom, nosso querido amigo? Yuki. É Yuki? Yuki. É Yuki. O suporte dele é das lendas. E aí E aí E aí E aí Obrigado.